Você já se perguntou como os atores do famoso filme Do que as Mulheres Gostam mudaram ao longo dos anos? E as incríveis histórias por trás de suas carreiras? Fique conosco, pois vamos revelar segredos de Hollywood, momentos de virada na carreira e uma transformação que vai deixar você de queixo caído. Não perca! Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Mel Gibson, que interpretou Nick Marshall no filme, iniciou sua carreira no teatro, rapidamente ganhando fama em Hollywood. Após o filme, enfrentou polêmicas, mas redirecionou sua carreira, tornando-se um diretor respeitado. Helen Hunt interpretou Darcy Maguire, uma atriz premiada que enfrentou a rejeição antes de brilhar. Ela continuou a desafiar-se, tornando-se uma das atrizes mais versáteis de sua geração. Marisa Tomei interpretou Lola. Ganhou um Oscar antes de entrar no filme, mas sempre manteve a humildade. Ela continuou a brilhar em diversos papéis, provando ser uma das atrizes mais talentosas de Hollywood. Ashley Johnson interpretou Alex Marshall, conhecida como uma talentosa atriz infantil. Depois do filme, ela transformou sua carreira, tornando-se uma renomada atriz de voz para videogames e animações. Judy Greer interpretou Erin the File Girl, a atriz engraçada que todos adoravam, mas poucos conheciam pelo nome. Se consolidou como uma das atrizes de comédia mais procuradas de Hollywood. Sarah Paulson interpretou Annie, a artista esforçada que trabalhou duro para se estabelecer. Atingiu o estrelato em séries aclamadas e provou ser uma atriz de enorme alcance. Lauren Holly interpretou Gigi, uma estrela em ascensão que sempre trouxe algo especial para seus papéis. depois do filme, ela continuou sua carreira com a mesma paixão e dedicação, mantendo uma presença constante na TV. Mark Feuerstein interpretou o ator talentoso mais subestimado que sempre entregava performances sólidas. depois do filme, finalmente reconhecido por sua habilidade, tornou-se uma estrela de séries de sucesso. Alan Alda interpretou Dan Wanamaker, já uma lenda antes do filme, com uma carreira impressionante. depois do filme, continuou a inspirar, dedicando-se a causas filantrópicas e fazendo aparições memoráveis em filmes e séries. Lisa Edelstein interpretou Gina, a atriz versátil que poderia fazer qualquer papel. Conseguiu o estrelato em séries médicas, tornando-se uma das atrizes mais queridas do público. Loretta Devine interpretou Flor, conhecida por sua voz inconfundível e talento no teatro musical. Após o filme, continuou a ser uma atriz de destaque tanto na televisão quanto no cinema, sempre trazendo calor e profundidade a seus papéis, e conquistou prêmios importantes, incluindo um Emmy. As estrelas do filme, do que as mulheres gostam, continuam a surpreender e encantar, cada uma à sua maneira. Quer saber mais sobre suas histórias inspiradoras? Deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí